Disse esse jovenzinho, 21 aninhos somente, confrontou com os homens de preto e se deu mal. Mas ele fez a escolha, né Silvia? Estava no mundo do crime. O Major Leonardo vai dar mais informações pra gente. Major, muito boa tarde pro senhor. Obrigado por receber a equipe da Record TV Goiás. Como que foi esse confronto aí com os homens da CPE? Boa tarde. Ontem, no final do dia, nós recebemos a denúncia de uma residência aqui em Anápolis que estava sendo utilizada pra prática do tráfico de drogas. Ao chegarmos no local, ao tentarmos proceder à abordagem, nossas equipes foram recebidas com disparos de armas de fogo. Diante daquela injusta agressão, nós revidamos, fizemos cessar o injusto. Um dos criminosos foi alvejado, socorrido com vida pra hospital. No entanto, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O outro conseguiu se evadir, saltando muros. No interior da casa, nós realizamos a apreensão de seis quilos de maconha, valores em espécie, uma caderneta de anotação do tráfico de drogas e também o revólver calibre 38, utilizado pelo criminoso no atentado contra os policiais, com três munições deflagradas e três munições intactas. Major, esse jovem de 21 anos que morreu no confronto com a polícia, ele já tinha uma passagem, algumas passagens aí, né? Sim, ele é oriundo do estado do Pará, ele não é daqui de Goiás, e já conhecido das forças policiais, já com antecedentes criminais por tráfico de drogas, por roubo, receptação e porte ilegal de arma de fogo. E a gente percebe que, ao receber a denúncia anônima, a polícia vai até o local checar a informação e é recebida a balas, ou seja, quem não deve, não teme. Aí, nesse caso aí, o bandido se deu a pior, né? Perdeu a vida e a gente sempre fala, quando tem a vida de policiais e de bandidos, ou Silvia, a gente sempre prefere a vida dos policiais, a gente quer a vida dos policiais intacta, já que quem não deve, não teme. Então, se ele tivesse sido, recebesse a polícia tranquilamente, nada disso teria acontecido, né, major? Exatamente. A legítima defesa é um direito humano, o policial estava trabalhando no exercício da sua profissão, e quem escolhe o desfecho da abordagem é o próprio criminoso. Apenas no mês de janeiro, a Companhia de Policiamento Especializado de Anápolis realizou a prisão de mais de 30 infratores da lei. Se esse tivesse se entregado, teria sido algemado e conduzido à central de flagrante, como os demais. No entanto, ele ousou atirar contra a equipe de policiais e teve a resposta que mereceu. Major, a polícia especializada no caso ACP, eles atendem a ocorrência de grandes periculosidades, vamos dizer assim, de alta periculosidade. Nesse caso, essas 30 pessoas que foram capturadas pela polícia, elas são do tráfico de drogas, os outros são crimes diversos? Exatamente, modalidades criminosas diversas. Principalmente porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Nós temos concentrado nossos esforços no combate a essas modalidades criminosas e hoje Anápolis tem sido referência no Estado no quesito redução dos índices criminais. Nós estamos subordinados ao 3º Comando Regional da Polícia Militar e temos conseguido atingir esses índices, os melhores do Estado na redução, justamente porque nós temos esse foco. Major Leonardo Bernardes, muito obrigado pelas informações. Parabéns à Polícia Militar, aos homens da CPE de Anápolis. Silvia, por quê? Ó, entrar em confronto com esses homens aqui, ou seja, vai se dar bem não, viu? Camarada tinha que abaixar a crista e receber os policiais tranquilamente. Aí, claro, foi atirar com os policiais, levou a pior. E parabéns à Polícia Militar, né, Silvia? A CPE de Anápolis que conseguiu efetuar 30 prisões só no mês de janeiro. A CPE de Anápolis que conseguiu efetuar 30 prisões,